Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos a nossa série de análise aqui do que que pode ser, da série de discussão do que pode ser aqui Victoria 3 onde a gente tá dando uma passada nos updates que a Paradox fez sobre o Victoria 3, as informações que eles já deram pra gente e discutindo um pouquinho sobre isso hoje a gente vai analisar o DevDire lá que eles postaram em julho e nesse DevDire eles falam um pouquinho sobre a população, sobre construções, sobre os tipos de produtos e coisas mais desse tipo então vamos dar uma olhada aqui, eu estou ao vivo agora nesse momento no Twitch, se você não segue no Twitch o link tá aqui na descrição e eu vou discutir com a galera enquanto passo as informações aqui pra vocês também, então vamos lá galera, vamos soltar aqui o vídeo Hi there and welcome to the first monthly update video for Victoria 3 and I'm part of the community team for Victoria and this month we're going to talk about some of the core economy features of the game we're going to start off by talking about Pops que é a mecânica mais importante do João vamos marcar isso aqui e vamos começar a olhar olha só, nessa tela, de cara eles já apresentam os Pissons, Laborers, Clergymen, que em Victoria 2 é o pessoal que educa os outros Servicemen, não sei o que é, então aqui a gente já tem uma classe talvez nova, né, confesso que eu não sei o que é Farmers e alguma outra coisa ali que não dá pra ver só que de cara aqui a gente já repara que tem um tipo de população aqui que é meio que novidade, né, pra o que que é e outra coisa galera, repara que aqui nessa própria tela já tem aqui ó, essa população por exemplo, ela tá struggling, né, ela não tá, não deve tá feliz ela tá sufocada, alguma coisa tá acontecendo aqui tá middling, não sei o que que é, o que é exatamente, aqui tá impoverishment, impoverished, né então, se você já olha os diversos status que tem aqui e provavelmente olhando nesses status você vai entender se eu só se essa classe de população em específico vai conseguir se promover ou não, tá feliz ou não, coisas desse tipo, né bom, let's go, vamos ver vamos dar uma olhada aqui também, olha só de cara, isso aqui deve ser um LED ou alguma coisa assim do jogo, né talvez não exatamente o LED, mas a parte onde você consegue ver detalhes da sua população então você tem diversos, diversos tipos de população nas diversas províncias e mais ou menos aqui uma ideia geral do que que tá acontecendo, né isso aqui era uma tela insanamente necessária em Victoria 2 soldados rasos, certo, né, né, é, talvez soldados de fato, soldados que fizeram parte devem ter só mudado o nome essa tela aqui também é uma tela que já tinha no Victoria 2, né uma tela onde você vê o tipo de população que você tem o tipo de pensamento político que cada um tem a cultura isso aqui era uma coisa que você tinha em Victoria 2 que você pode ir manipulando devagarzinho pra conseguir os eventos que você quer, né vamos ver eles vão ter algum tipo de efeito no POPs que você colocou ali é produto, tá, galera o que eu posso dizer é que eu acho, tá, até o momento, a interface muito bonita, tá a interface do jogo tá bem bonita, tá, a interface do jogo tá bem bonita, segue ali uma pegada cruzeira dos Kings 3, né que é o esperado, ah, mas tá bem bonita mas tá bem bonita eu quero ver o que eles estão chamando de capacidades aqui é o que cada um pode fazer é o que eles estão chamando de taxa administrativa você precisa de uma burocracia e o jeito de você subir a taxa administrativa era usando burocratas, tá ah, então ele tá exatamente nesse sentido aqui, não é uma mecânica nova, ele só tá explicando mais ou menos agora como que funciona, né and also provide institutions that give some sort of support to the POPs or help you run the country so a very different kind of currency that still works in a similar way is authority authority represents not the reach of your state necessarily, but your head of state's personal power ou seja, né, na verdade ele tá falando de uma mecânica nova assim ele pegou a mecânica de administração, né esse nível de administração que eu tô contando pra vocês e quebrou em dois porque agora um lida pra contratar, gastar e etc a sua capacidade de contratar líderes e o outro branch dessa mecânica de administração lida pra o quão efetivo que você consegue manusear isso interessante, interessante a proposta an ability to enforce that power onto the population so authority is generated by your laws so the ruler might say this state is a very nice place for you to move to which will increase the migration attraction of that state or we need to boost production in this part of the country and that will have that sort of effect you can also use authority for a number of other things that affect the economy of the country for example, you can tax specific goods it's another very prominent way of doing isso aqui é interessante o que ele acabou de falar isso aqui galera pode ser uma mecânica bem interessante pra você conseguir promover o que seria o contrário de promover seria o contrário de promover, não sei mas enfim, descer uma classe social uma determinada classe social muito legal, muito interessante isso aqui que ele acabou de falar um detalhezinho e a gente começou a discutir aqui a quantidade de influência que você tem disponível vem do seu poder então, o que é indiretamente o resultado do seu prestígio e você recebe prestígio de um número de sources por exemplo, ser o produtor top de certas coisas ou ser uma força econômica muito poderosa ou seja, agora você não tem exatamente o elemento prestígio que você ia ganhando, etc na verdade, seu prestígio é majorado de acordo com alguns outros poderes pelo menos foi o que pareceu aqui pra mim se a galera discorda aí, por favor, deixe aí no chat isso determina a quantidade de influência que você tem que esperar e agora para um outro tema interessante e uma coisa muito importante em RUNNING A NATION BUILDINGS Víctoria 3 é dividido em states mesmo que nós temos pequenas áreas que fazem states a state é a principal elemento que você interessa com no mapa BILDINGS APPEAR IN THE STATES e isso é onde você pode ir para o trabalho BILDINGS tem um pouco complexo HIRING SIMULATION IN ORDER TO GAIN EMPLOYEES TO WORK IN THEM OBVIOUSLY WHATEVER THAT BUILDING IS PRODUCING IS GOING TO BE DEPENDENT ON PAUSAR HERE DE LOVO PRA TENTAR ASSIM PENSAR O QUE QUE É CADA UMA DESSAS CONSTRUÇÕES AQUI NÉ GALERA REPARA QUE ALGUMAS DESSAS CONSTRUÇÕES TEM ELEMENTOS TEM ALGUM SÍMBOLO DIFERENTE AQUI TEM UM SÍMBOLO ZINHO QUE EU DIRIA ADMINISTRATIVO TALVÉS AQUI É UM SÍMBOLO ZINHO DE GRANA 3 E 4 QUE EU NÃO TENHO EXATAMENTE IDEA DO QUE QUE É TALVÉS NÍVEL DA CONSTRUÇÃO I DON'T KNOW EU SINCERAMENTE NÃO SÉ E DÁ PRA IMAGINAR O QUE QUE É CADA COISA QUE POR EXEMPLO ISSO QUE PODE SER UMA INDÚSTRIA DE AÇO ISSO QUE UMA INDÚSTRIA DE PAPEL ISSO QUE UMA INDÚSTRIA DE MÓVELS NÉ REPARA QUE TUDO GASTA DINHEIRO NESSAS AGORA ESSA AQUI O QUE QUE É I DON'T KNOW ESSA AQUI DE FERRAMENTAS SERA QUE EXISTE ISSO AGORA NÉ ANTES NÃO EXISTIA SERA QUE AGORA É UMA INDÚSTRIA NOVA AQUI JÁ DÁ PRA FAZER ALGUMAS PENSAR AQUI ISSO AQUI UMA INDÚSTRIA ZINHA DE IDEAS SERA QUE SÃO ESCOLAS PRA AUMENTAR O SEU NÍVEL DE ALFABETIZAÇÃO DE REPENTE OU COISAS DESSE TIPO NÉ AQUI JÁ DÁ PRA FAZER ALGUMAS DÁ PRA ESPERAR ALGUMAS COISAS AQUI NÉ Essa tela aqui Também Me interessa Porque justamente Dá pra ver Já Vários tipos De indústrias Que você tem Indústrias de comida Indústrias De textil Indústrias De Furniture Que é Que é Mobília Indústria De vidro Indústria De ferramentas De fato É de ferramentas Indústria De papel Enfim Dá pra ver Algumas coisas Que já tem aqui Fique deixando Prestígio Algo mais equilibrado E praticável Agora Victoria 2 É muito comum Você tem Um país De bárbaros Sem indústria Por mais motivo Com 5 mil De prestígio Sim Dá pra você Ruchar prestígio Inclusive Pra você subir No ranking Victoria 2 Aparentemente Eles deram Uma nerfada Uma modificada Pra melhor Nisso Vamos ver Galera, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte. Em Victoria 2, a sua província já produzia algum tipo de bem primário de cara. Por exemplo, a sua província ali, ela de cara iria produzir gado, ou então iria produzir grãos, ou então ela iria produzir carvão. Então, aparentemente, agora, você consegue determinar o que você vai produzir. Talvez seja influenciado pelas áreas, por exemplo, você produzir, sei lá, chá no Brasil é meio estranho, soa um pouquinho estranho, apesar de ser possível. Mas uva em determinado local, que não faz muito sentido, talvez existam algumas restrições. Mas achei interessante o fato ali de você ter, deixa eu voltar aqui a tela para vocês verem. Achei interessante essa tela aqui. Plantação de algodão, plantação de chá, plantação de tabaco. Talvez você não consiga construir qualquer coisa em qualquer lugar. Mas só o fato dele me entregar isso aqui já chamou minha atenção e talvez agora você possa escolher o que você vai produzir em determinado lugar. Bem interessante, bem legal. Na agricultura, como as farmas e plantações, pode ser menos de um bom bom, mas mais de um bom bom, que é mais de um bom bom, que é a bounty da terra. Então, se não fosse uma industria em um estado, seria completamente cobrado por o que nós chamamos de subsistência buildings. Estes são os bairros que os bairros vão trabalhar para só ir embora. Eles não produzem nenhum significado industrial e você não precisa, como um bom bom, construir eles. Mas, quando você construir agricultura ou industrial em um estado, esses bairros vão começar a desaparecer e ser reemplazados por esses bairros mais profissionais e mais significados por esses bairros e mais significados por esses bairros. Entre esses bairros que você construiu em seus estados, alguns deles são considerados urbanos bairros e eles oferecem um efeito chamado urbanização. As há mais e mais urbanização em um estado, um outro tipo de bairro vai aparecer lá. Quanto mais urbanizado, alguns outros tipos de construção vão aparecer. Então, repara aqui, produtividade, métodos de produção. Vamos ver. É chamado o Centro Urbano e vai crescer como você tem mais e mais bairros urbanos. O Centro Urbano... Olha só, recursos aqui, peixes, outras coisas desse tipo, né? Legal, galera. O Centro próprio vai oferecer serviços que são necessários por os bairros que são considerados vivos na parte urbana. O Centro Urbano e vai ser um lugar. Mas o importante distinção aqui é que eles são considerados por o Centro Urbano. O que significa que eles gostam de alguns benefícios como um melhor acesso ao emprego e recrutamento. Mas qualquer um deficiado no seu budget vai ser pagado por o Centro Urbano. Um lugar que não é considerado por um lugar que não é considerado por um lugar que é considerado por um lugar privado. que não é considerado por um lugar privado que não é considerado por um lugar privado. Isso aqui que ele tá falando é uma mecânica importante do Victoria 2 também. Porque, por exemplo, você pode ter fábricas privadas, né? Onde simplesmente o sistema privado vai tomar conta dela e tudo mais. Dependendo do tipo de governo que você tem, você tem fábricas estatais. Suas fábricas começam a ser estatais. Então, ele tá justamente falando sobre isso aqui, né? Os lugares públicos, né? Os lugares públicos, os lugares públicos, quênios públicos? E os lugares públicos que é utilizado por um lugar privado de muitas obras públicas, né? como um sistema de transporte, ou um armário para o país. Nós mencionamos o uso dos produtos, mas o que são os produtos? Aqui é o Miquel, nos contando um pouco sobre isso. Os produtos são tanto tangíveis e intangíveis, coisas que estão sendo vendidas. Eles são produzidos por bairros, como exemplo, café pode ser produzido em uma plantação de café, ou produtos, que são produzidos por bairros ou bairros e processos através da indústria. Mas nós também temos urbanos centros que produzem serviços, railways que produzem transporte, e esses tipos de intangível goods são também representados, a partir de alguma forma, no jogo. Os produtos são divididos em quatro categorias. Os categorias não têm específicos específicos, são apenas formas de categorizar e descobrir o que cada um é. Nós temos Staplegoods, que são principalmente consumidos por bairros, que são usados por bairros, que são usados em construção também. Então, isso também covers coisas como graines, como eu já mencionou, e groceries, e clothes, e furniture. Então, nós temos Industrial Goodes, que são usados em produtos de outros produtos, que são usados por outros produtos, que são usados por bairros, que são usados por bairros, ou coel, ou steel. E nós temos Luxury Goodes, que são também consumidos por bairros, predominantemente, mas principalmente por bairros, e isso covers coisas como Luxury Clothes, WINE, e Exotic coisas como Porcelain, que não podem ser fabricados localmente. Às vezes, esses Goodes não podem ser disponíveis na parte do seu país, e você tem que importá-los, ou extender o seu caminho através do Colonialismo, para obter acesso a eles. Finalmente, nós temos os Goodes Militários, que são usados no negócio da guerra, claro, e isso covers coisas como amunição, pequenos armazes, até até aeroportos e tanques. Os Goodes podem ser produzidos em uma variedade de maneiras, e isso nos leva a nosso próximo tema, métodos de produção. Legal. Porque você tem indústria, você tem artesã, você tem vários tipos de métodos de produção no Bicora do Brasil, como é agora. como com os bairros, os bairros não fazem nada no seu próprio, eles precisam de potes para trabalhar em eles para fazer algo significado. É um pouco mais complicado do que mesmo, porque cada bairro tem vários diferentes métodos que são o que é o que é realmente causar o bairro de um tipo de impacto. Por exemplo, se você pegar a textilha, textilha não faz nada no seu próprio. O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 o que acontece a textilha? O que é? 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 No, Ela vai colocar vários produtos no Bicora, o que é? o que é? e decidir que eu também quero essa textilha para produzir um Luxury Clothes. E, como resultado, isso vai criar algumas oportunidades para alguns shopkeepers para caer esses Clothes, e também divertir alguns dos basic Clothes production into Luxury Clothes production, em addition a Silk, que também é necessário para fazer isso acontecer. Então você pode configurar e customizar os buildings em todos os tipos de diferentes maneiras, para ter diferentes efeitos. Então, os métodos são únicamente criptados em cada building. E, embora elas possam ter certos aspectos em comum, como eletricidade, railroads, ou outras coisas que são usadas em diferentes indústrias, elas são únicas para o bairro e podem ter únicas propriedades em cada bairro. E nós nos limitamos, design-wise, no jogo, a exatamente o que os métodos são. Eles têm alguns efeitos além dos produtos, inputs e outputs, mas nós usamos apenas labor e mortais, ou algo assim, para nitroglycerin e similares produtos produtos. Mas, de um modo de modificar, eles são utilizados por modifiers, e esses são os modifiers que são usados para fazer tudo o resto do jogo, como o sistema político, para o econômico, para tudo. Então, produtos produtos, de um modo de modificar, podem fazer quase tudo. Produtos produtos são totalmente freeform em como eles são criptados, mas, no jogo, nós trouxemos útil para os grupos em quatro categorias principais. Para deixar claro, galera, aqui eles estão falando o seguinte, eles construíram um sistema, tá, que, imaginando nessa dinâmica de que você vai produzir roupa de luxo, então, primeiramente, você tem que configurar a sua fábrica para produzir roupas básicas, então, adicionar outra coisa para se tornar uma roupa de luxo, e essa roupa de luxo, ela vai contribuir lá para os comerciantes, etc, etc. Então, repara nessa dinâmica toda que ele construiu. Aí, o que aquele outro cara estava falando era como que é um detalhe técnico disso, falando que, na verdade, isso foi feito tudo em cima de script, que, no final do dia, são todos baseados em modificadores, ou seja, no final das contas, o que eles estão tentando comentar aqui é o seguinte, para construtores de mods, pessoas que gostam de fazer mods para o jogo, vai ser muito fácil você conseguir criar alguma coisa nessa linha, porque você simplesmente vai ter que scriptar alguma coisa nesse sentido. Ah, a produção do item 1 precisa do item 10 e do item 12, e quando você produz ele, você adiciona 10% nesse outro modificador do jogo. É mais ou menos isso que ele estava querendo dizer ali, tá? Então, há uma categoria base que produz, que é a base output da construção. Então, para textil mills, vai ser consumir fabric, produzir clothes. Então, temos uma métodidade refina, que permite você trade um dos base outputs para uma versão mais refínada. Então, neste caso, vai ser basic clothes plus silk, que significa luxury clothes. Então, nós temos automação processos, que consumam alguns produtos industrial, mas deixam você operar a construção sem muitos deus, um qualificado trabalhadores. Então, por exemplo, quando você inventa dough rollers em fábricas, você não precisa de fazer as muitas trabalhadoras, mas você pode precisar de outras ferramentas no processo. Então, finalmente, nós temos a Categoria de Ownership, que determina quem owns a construção e quem paga dividendos dos profissionais excessos que a construção tem disponível. E isso é levado por perdas e é muito importante para como a economia do seu país funciona em seguida ao longo do século. E isso é tudo para este vídeo mensal. Galera, insano. Isso aqui dá um hype muito grande sobre Victoria 3, né? Como vocês podem ver, repara que tudo começa com a população, o quanto ela está feliz, o quanto de acesso ela tem. Eles subiram agora para o meio de produção e vamos ver depois como que isso vai interagir com diplomacia, economia externa, economia interna, coisas desse tipo, né? Para quem está me assistindo no YouTube, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder discutir tudo isso com vocês, tá bom? Um abraço do Arco e até mais e tchau, tchau.